Tuca, descine, descine subindo, malhando a bunda Tá de calça, leg, marcando o capo de fusca Será que ela é piranha ou será que ela é puta? Será que ela é piranha ou será que ela é puta? Tá de calça, leg, marcando o capo de fusca Será que ela é piranha ou será que ela é puta? Será que ela é piranha ou será que ela é puta? Pesse com o rabetão, sobe com o rabetão Pesse com o rabetão, sobe com o rabetão Poderia falar com o J Max?